E aí galera, bom dia, são 11 horas da manhã do dia 17 de agosto de 2015 Estamos no estado aqui de Goiás, estamos quase chegando no Catalão Estamos indo para Lusínea, temperatura de 27 graus, dia bonito, bom dia cá Está tranquilo Gosta essa parte aqui, antes de chegar no Catalão, que tem umas áreas que as árvores fecham assim na pista Aí fica assim tipo um túnel sombreado, bem bacana, gostoso Sertãozão de Goiás Isso agora começa a época de ficar seco pra cá Começa a ficar queimado, começa a pegar fogo aí nas beiradas de pista Tomar cuidado aí, evitar jogar qualquer tipo de cedeira pra fora aí Cigarro, olha aí, ali já tem um foco ali Até latinha de alumínio, essas coisas, ela vai aquecendo, vai provocando calor nesses capim secos aí Com qualquer coisinha nesses capim secos aí, pega fogo Pega fogo até sozinha do calor Se tiver um estímulo então, nossa, é muito, olha, é muito, 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 muito Olha, é horrível ver uma queimada Que dá de prejuízo, que dá de desgaste pra natureza, os animais E tu me olha muito, 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 muito E eu acho uma coisa horrível a queimada É tão bonito ver as coisas verdinhas assim, ó Aí você vê aquelas queimadas horríveis Pegando fogo em tudo Terrível Acabei de passar aí a divisa ali de Minas com Goiás Tão bom caminhão aí, pelo jeito, olha Ave Maria Visa feio, foi lá pra barco Já tiraram aí, mas Ave Maria, estrago Madeira, carregado de madeira Estrago muito feio ali Cara, curva descida Uma curva, uma descida Falar o que, né Madeira de lei, pelo jeito, ali Não era pinos não, hein Umas ripas, assim Feio Ah, 35 quilômetros de catalão aqui Praticamente Essas curvas aí, a galera abusa mesmo, rapaz A gente não sabe, né Eu, como eu já falei em alguns vídeos Eu não posso opinar Não posso dar palpite, nada, né Porque o pessoal já me crucifica, né Mas Depois, outra também, né O acidente, ele é uma coisa que Ninguém sabe o que que é, né A gente faz um pré-julgamento Mas, às vezes, é uma coisa totalmente diferente daquilo, né Mas, é, descida em curva, né Tudo leva a crer que é Imprudência do motorista, né Fugindo aí algumas Algumas exceções Então, a gente faz um pré-julgamento Mas nunca sabe o que aconteceu É, a gente julga pelo que vê, né E pela experiência que tem Mas pode ser uma infinidade De outros fatores que levam a um acidente Deve ser tomar cuidado, né Um Ford Cargo 420 Tá pulandinho ali Eu não sei, mas eu acho que é esse Esse caminhão, eu nunca entrei dentro Não sei nem como que é, mas Força eu sei que tem esses bichos aí Motor cumes, né Agora Não sei como é que é o conforto dele, não Mas, de uma melhorada Significativa, né Dos antigos Cabecinha de gato, lá Aqueles carlinhos mais antigos Mas, na hora de parar pra amanhã Rapaz, tô com uma fome 11 horas da manhã Eu já tô berrando de fome, viu Mas você vem pra Goiás, pra Minas Dá fome o dia inteiro Não precisa comer esses kitut que tem por aí Acho que eu já vou comer um Uma carinha de leidão Torrezinho Vai, meu filho, vai Batão Isso aí deve ser dono do caminhão Caminhãozinho mostrou o cargo Puxando com Tânia 90% é dono Tá ali na batalha, hein Tá desalinhada pra caramba as rodas, hein Aqui não dá de ver no vídeo Mas vai fazendo assim, ó Lembra daquele vídeo que eu falei Sobre desgaste de pneu Só tô comendo tudo o pneu Desgastando no 40 Tá esquentando, cara 27 graus 27 graus Tá chegando em Catalão, hein Até de tarde, até às 7, 8 horas Até às 7 horas eu devo estar lá em Lusiana Carga é pra amanhã Terça-feira Aí fechou, né Essa pista ainda tem Boa parte dela tá duplicada Que tá simples ainda Mas já tá pedagiada Tá pedagiada Tá trazendo aí Duplicando, não sei quantos anos vão levar Mas Tem uns trechos aí que já tá duplicado Lá pra cima Por perto Cristalina Aquele Aqueles lá Passa muito bem trem pra cair Tá muito ultrapassagem Perigosa também Que é o perigo aí Da galera aqui Sai morrendo mesmo Automóveis Caminhonete Que aqui Esse pessoal aí Que trabalha Com gado Esse caminhonete aí É É mato Todo mundo tem caminhonete Valeu galera Um abraço Tudo de bom Boa semana Não sei a hora que eu vou postar esse vídeo Se é hoje Ou amanhã Ou de noite Ou terça ou quarta Mas fica aí Uma boa semana pra vocês Dá um curtinho no vídeo aí Compartilha Conta um pouco Qual o objetivo do canal E tudo de bom Valeu galera Um abraço Espero que vocês tenham acompanhado o canal aí Estão gostando E Isso é que motiva a gente fazer os vídeos Cada vez a gente vai ficando mais contente Vai Procurando melhorar Mostrar um pouquinho do dia a dia Da estrada As paisagens Os lugares Por isso Muita gente É envolvida Com caminhão Gente que não é envolvida E gosta de viajar Gosta de caminhão Gente Eu ia passar isso aí Um pouco Pra cada um As vezes Tinha um risco A gente vai E tudo mais Valeu galera Um abraço Tudo de bom Boa semana Está mais